O nascer do sol é lindo, e acordar cedo é perceber que a vida é linda. Hoje o pedal será com a turma do Pelotão 555. Bora com a gente? Só vai! Encontramos todos no posto em frente à cidade administrativa e preparando para a foto oficial. Aperta o clique aí, Pedro! Agora sim a largada oficial. Alguns saíram da Pampulha e outros da Avenida Cristiano Machado. Agora vamos todos para o Bambuzão. Isso aí! Esse é o nosso time de hoje. Teremos muitas surpresas durante o percurso. Só vamos! Sempre andamos com o Pelotão compacto, sinalizamos e nos ajudamos o tempo todo. Aqui ela descida para ficar marcada, iniciando o pedal. Obrigado, senhor! Mais um dia maravilhoso! Tem ótimas companhias, curtindo o passeio maravilhoso! Com a gente! As manhãs do inverno são inesquecíveis. Uma explosão de cores! Vamos encarar a primeira subida forte. E no topo aguardamos todos. Estamos próximos do preso de Lagoa Santa. Agora! Agora, garoto! Subida do Hotel Ives e Confins. O Pedal 5x5 com o Grande Pedro Gomes. Já está no vídeo de hoje. Só vai! Eu te filmo, você me filmo. O Pedal 5x5 com o Grande Pedro Gomes. Juntos nos aproximamos do aeroporto de Confins. Aqui fazemos aquela bela passada curtindo esse lindo misloaf. A pista praticamente é só nossa. Show! Show! Após o aeroporto de Confins, mais uma parada para juntar e seguir o passeio. Só vai! Passando dentro da cidade de Pedro Leopoldo. Mais uma vez juntos, vamos encarar a estrada de Bambuzal. Formamos um pelotão e até Beracruz de Minas. Essa estrada tem 9 km e vamos tentar manter um ritmo de 32 a 35 km por hora. Bora com a gente? Deu certo! Acabou! Aí está a resenha. Agora ela é a resenha. Você não achou que ia dar, mas não. Conforme planejado, aquela breve pausa. Resenhamos, lanchamos, colocamos o papo em dia e, claro, a linda foto em frente à igreja. O retorno será arritmado por essa bela estrada de Bambuzal, onde faremos mais 9 km de plano e encontraremos a turma na PR-424. Novamente a passada de 32 a 35 de média. Encontraremos com as várias tribos do sábado que estão em treinamento. Olha que galera show e que resenha para finalizar o nosso dia. Oi, Ligar! Aparece aí, ó! Olha aí, pessoal! O galerão todo aqui é o Thiagão, na área. E aí? Olha a galera toda na área, hein, pessoal! É, foi! Todo mundo no caudicano, né, com um pastelzinho. É o que está tendo de melhor. Calde cana com um pastel. É o que tem de melhor. Não é? Pode não. Olha o nosso, olha o nosso câmera-me aqui, ó! Saúde! O dono dos índios. Tá rojoto! Cadê o pastelzinho? Já foi, hein! Veneno, veneno, já foi! Ah, ué, tá certo! Aí, galera! Oi! A parada aqui é top! Essa é especial, ó! Essa é essa aí que eu vou comprar pra gente, ó! Você vai comprar, né? Eu quero ver alguém me pegar! Alguém me pega! Você está doido? Aí, pessoal! E aí, bacana! Deixa eu fazer uma pergunta pro meu tec aqui. Qual é a tática pra hoje no pedal? Qual é a tática pra hoje no pedal? Aí, joga na pesada! Aí, você se bola! Vai na pesada! Vai! Na pesada! Na última! Na última! Na pesada! Na última! Na pesada! É... É... É a melhor técnica do que tu tem! É... É a melhor técnica do que tu tem! Essa passagem da BM-424 é muito boa para poder retomar o treino. Vamos passar por todo esse timaço de ciclistas, referência para nós mineiros. A turma da frente apertou um pouco na subida e vamos aguardar. Vamos dar, juntar a equipe do pelotão 555 para terminarmos juntos. E como em todos os grupos, até os galácticos esperam. A lente da minha câmera está marcada de momentos felizes, incríveis e principalmente inesquecíveis. Obrigado meus amigos do pelotão 555. Gostou? Curte e compartilhe. Só vai!